Outra ferramenta do nosso CNA 360 são os Audio Files. Você pode ouvir todo o conteúdo de áudio que é dado em sala de aula. Então você clica aqui no Audio Files, escolhe o livro que você está estudando e você clica aqui no Ouvir aqui e você tem acesso a todos os áudios que você também ouve na sala de aula.